Não, não vai embora não Porque a saudade vai ficar em seu lugar Não, não me faça sofrer a sua ausência Tenha paciência, não vai embora não me deixes não Quando você chegou, foi recebida de braços abertos Jurava me dar amor Ser boazinha e não falar em ir embora Agora, depois de tanto tempo Quer partir sem dizer qual a razão Não, não vai, meu bem Porque depois, perdão não tem Pelé, quando é que você fez essa música? Olha, não tenho certeza dele, mas eu acho que foi Numa das últimas inscrições do Santos Futebol Clube Aquela do mês retrasado? Foi, aquela que nós jogamos na Europa Olha, eu tenho uma certeza Eu acho que quando você fez essa música Você fez com dor de coutureira Agora, depois de tanto tempo Quer partir sem dizer qual a razão Não, não vai, não vai, meu bem Porque depois, perdão não tem Porque depois, perdão não tem 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 Negocinho pra gente Não dá pra me cantar, Elisa Eu não tenho voz pra cantar Mas canta, Pelé Me disseram que você toca violão também, meu filho Todo lugar que eu chego Todo mundo quer que eu toque violão Mas canta pra mim Eu vou dizer pra você Por que que eu não vou Por que que foi? Então, presta atenção Por que que foi? Outro dia Me pegaram de surpresa Me deram violão Me fizeram eu cantar Eu, todo desajeitado Cantando tudo errado Sem saber como parar Foi, todo desajeitado Que o rexame Ai, 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 que me rexame Ai, 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 que me rexame Ai, 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 que me rexame, meu Deus Todo sem graça Só fazia Lá, lá, lá Lá, 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 lá Só fazia Lá, lá, lá Só fazia Fazia Lá, lá, lá Lá, lá, lá Só fazia Lá, lá, lá Só fazia Lá, lá, lá Só fazia Lá, lá, lá A música Obrigado.